Bom dia Penha Online Essa é a rua Gilberto Lafitte Do bairro Nossa Senhora de Fátima Aqui na Penha Olha a situação aqui Há meses nós cobrando a providência Onde foi quebrado aqui pra botar a tubulação Nada foi feito Não tá pior que os moradores Aqui jogando o resto de entulho Pra tampar os buracos Mas com a chuva aberto novamente Estamos esperando Águas de Penha Ou a prefeitura vim repor aqui Vim repor o asfalto Olha a situação Passamos aqui E a tendência só piorar né gente E logo aqui na frente Frisando mais uma vez O lixão Desde a última Do último vídeo Nada foi feito Nem um caminhão da prefeitura Pra recolher o que tinha Até na última reportagem Foi colocado fogo aqui Foi chamado até bombeiro tudo Mas olha a situação dessa rua aqui gente Lá no final Ela tá trancada Porque abriu buraco Por causa da chuva Mas aqui o pessoal Já tem acesso livre Pra jogar lixo Infelizmente Essa é a cidade de Penha Abandonado pela administração pública É uma pena E o mato aqui já Começou a crescer novamente Novamente E aí E aí Obrigado.